Você quer começar? Ou quer que eu já falo sobre as três das pontas? Eu quero te escutar sobre as duas coisas que aconteceram. Das DMs. É aquela coisa, né? Eu já não tô mais um cachorro lascado. Eu sou um cachorro esculhambado. Aí, meu filho, você ativa um negócio em mim que nem eu quero me controlar, eu me controlo. Eu tô dando uma chance ao Brasil, pô, de ver a menina solteira lá fora, sozinha, que é mais o quê? Linda, maravilhosa, do bem. Olha aí, uma chance em tanto. Agora, se ela sair primeiro, primeiro não for no direct e ver o que tá rolando, as Trends, Neymar, não sei quem, aí já é outra história. Aí já é outra história. E vou dizer isso mesmo. Pagodeiros, funkeiros, mega-funk, atletas, jogadores de futebol. Se você sempre sonhou com a chance de ver a Lari sozinha lá fora, a sua chance é agora, vote. Cara, vai virar mesmo. Não deixa ela esperar ele, não. Vote agora. Em nenhum momento, quando eu falei isso, a minha intenção foi de lhe vulgarizar. Não foi tipo, a Larissa é uma puta e ela vai sair pra ficar no direct dela arrumando macho. Não foi isso que eu falei. Mas foi o que apareceu no vídeo. Eu imagino, por isso que eu tô explicando qual foi a minha intenção. Eu imaginei que tinham muitos homens tão maravilhosos como o Fred lá fora, que teriam entrado em contato com você, e eu desejei para você que nos seus 23 anos, no auge de tudo que está acontecendo, você tivesse tempo de ver e viver isso. Viver pra mim não significa ter relações com ninguém, casar com ninguém. O que eu tiro direto quer dizer o quê? Eu não falei, você vai curtir com homens. Eu não falei, você vai ter relações com homens. Exatamente. Eu tenho certeza que muitos pagodeiros, jogadores e funkeiros se identificaram com você. Você está trazendo uma pauta como se fosse de empoderamento meu, que não é minimizando o sentimento que a gente tem um pelo outro e dizendo, eu quero que você saia, eu quero que ela saia, que ela vai curtir o direct, curtir, sei lá, jogadores, não sei o quê. E agora você traz uma pauta como se fosse um empoderamento meu, porque tem 23 anos. Não foi nesse sentido, Domitila. Entendo o que você interpreta dessa forma, mas eu posso falar o que foi que eu pensei. Eu realmente, neste momento, por pensar dessa forma, minimizei o relacionamento de vocês e minimizei o sentimento de vocês. Tipo, você levanta tantas bandeiras, principalmente da mulher, de empoderamento, não é nem legal você falar isso, entendeu? Porque, cara, isso é uma coisa muito séria. Se você se sentiu ofendida, a minha intenção não foi essa, mas se com essa fala você se sentiu ofendida, eu peço desculpa. Eu peço desculpa também por essa coisa que você realmente acerta. de ter diminuído o relacionamento de vocês. Você entende que você nem falou em nenhum momento, as meninas gostam de moça, o quê? Você só falou dos homens. Não, eu falei dos homens, exato. Só dos homens, sempre me colocando nesse lugar? Sim. Eu tenho completa, como é o nome disso, eu não só entendo, mas eu tenho completo discernimento disso. E isso tem a ver com essa questão do meu discernimento de jogo. Mas mesmo assim, como você falou, seria mais... Não cede jogo, Dona Tia. Como? Não cede jogo isso. Sim, ok. Mas eu, exatamente... Isso é a tua percepção e até meio machista da tua parte, entendeu? Tipo, é um pensamento machista da tua parte. O que realmente eu fiz, não que eu estou dizendo que eu fiz certo, que eu tenho orgulho, mas que eu reconheço de ter reduzido o seu relacionamento e o sentimento que você tem por ele. Isso realmente foi um erro que eu cometi. Obrigado. Obrigado.